Arroz, feijão, uma salada fresquinha e um sabor que só a comida goiana tem. Na madrugada, Goiânia oferece várias opções para quem gosta de comer. Comida caseira, tempero goiano, 24 horas por dia, 7 dias da semana, de portas abertas para você. Que portas, gente? Esse lugar não tem porta. Exatamente. Gente, o Sérgio Márcio vai mostrar e nós vamos mostrar a realidade. Essa ideia totalmente diferente é aqui em Goiânia, viu? Ideia da Mônica e do Vitor. Ousados e inovadores resolveram montar um restaurante e criar um cardápio de encher os olhos e a barriga, é claro. Estes são os principais pratos da casa. Pratos de mãe. E um cheirinho... Eu estou suando, gente. Estou sendo bem sincera mesmo. Estou esperando a hora da matéria acabar, viu, Mônica? A gente também. A gente já está aqui também. Meu Deus, quanta comida. A gente já está ansioso. Olha, é totalmente diferente. Estou aqui ao lado do Vitor também. Os dois são empresários, criaram essa ideia nova e são noivos. Há quanto tempo juntos aí no amor e no trabalho? Praticamente dois anos, né? De amor e trabalho. E agora nesse projeto aqui, três meses. É um projeto diferente, Mônica. E fala pra gente o que as pessoas que saem da balada procuram mais. O que vocês... Ah, está faltando isso. Vamos fazer. Normalmente em Goiânia as pessoas procuravam muito refeições, tipo lanche, enfim, né? E aqui essa opção é justamente para que as pessoas tivessem uma refeição mais saudável e que lembrasse realmente a casa delas. Então, o que mais sai aqui na madrugada é a galinhada e o bife acebolado mesmo. São os carro-chefes da casa na madrugada. O pessoal que vem da balada, às vezes o pessoal que trabalha também à noite, é o que mais sai. A especialidade da casa é o famoso bifão. E devo confessar que além de ser um prato saboroso, tem o cheiro, hum, da comida da mamãe. E a ideia é exatamente essa, que as pessoas tenham uma experiência de se sentir em casa. De terem através da comida, realmente receber todo o amor, o carinho que você tem num prato de mãe, no prato da sua avó, daquela madrinha que te ama muito. Então, a ideia é realmente fornecer pratos que sejam bem servidos e que sejam frescos, que tenham qualidade e tenham muito tempero. Frango grelhado, filé mignon, galinhada, costela de porco, bife acebolado e o famoso bifão. E agora, gente, diante disso tudo aqui, é só comer. Mas será mesmo que o goiano prefere o famoso tudão ou o popular arroz com feijão? Isso pra mim é top, né? Se tiver o arroz com feijão, qualquer carne que vier, tá bom. Se tiver um arroz com feijão, uma saladinha, o ovo, já tá bom. O resto, isso aí vem a calhar, né? Se tiver, é melhor. Mas o bifinho já tá passando de bom. Silvia e Rafael gostam de comer na madrugada e não dispensam a famosa comidinha caseira. Não trocam por um sanduíche de jeito nenhum. Buscando um lugar mais simples, mais familiar. Mas quem será que come mais, hein? O homem ou a mulher? Lima é empresário no ramo há cinco anos e diz que esse mito de mulher comer menos é coisa do passado. Por incrível que pareça, tem mulher que come mais que o homem. Não são todas, né? Mas a maioria, o homem realmente come mais. Mas tem mulher também muito boa de garfos. Homem ou mulher? O que todos concordam é que a comida goiana é uma das melhores do país e merece ser saboreada de dia ou na madrugada.